11 horas e 51 minutos, final de semana com transo violento aqui. O homem, ele morreu após perder o controle do carro que dirigia e bater em um posto. Isso aconteceu na L101 Sul, que fica na região da Barra de São Miguel. O Evandro Almorim vai trazer todos os detalhes e a dinâmica desse acidente que infelizmente fez uma vítima. Olha. O impacto foi muito grande. O homem, segundo a polícia militar, dirigia um carro e acabou batendo em um poste às margens da L101 Sul. Com o impacto, o poste acabou partindo ao meio e o transformador caiu. Foram acionados aí o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar e o BPTRAN. O trânsito ficou completamente congestionado em toda a região, além da falta de energia. O nome da vítima não foi informada, só foi informado que se tratava de um homem e que ele tinha 29 anos. Todo mundo teve que aguardar com paciência devido ao grande fluxo de veículos, o trânsito que se formou, além, claro, do perigo, já que havia fios de alta tensão envolvidos no acidente. A gente volta ao estúdio. Triste, né? Triste essa cena. Não foi diferente de outras e outras. Inclusive, vamos trazer aqui no plantão Alagoas mais um acidente fatal que foi registrado nas rodovias aqui no estado de Alagoas. Isso aconteceu nesse final de semana, infelizmente, muito movimentado. O homem morreu após uma grave colisão. Isso aconteceu na BR-316, que é uma rodovia federal que cruza aqui o estado de Alagoas, passando pelo município de Atalaia. O Marcelo Moreno vai trazer os detalhes ao vivo desta fatalidade ocorrida aqui no interior do estado. Não é isso, Marcelo? Pois é, Fábio. Esse acidente aconteceu especificamente no trecho do quilômetro 242 da BR-316, já na região de Atalaia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, dois veículos, dois carros colidiram, uma grave colisão, uma colisão frontal entre esses dois automóveis. Uma pessoa morreu nessa colisão. Um homem que foi identificado apenas pelo primeiro nome, identificado como Nilson. Ele estava no carro de passeio, enquanto o outro carro era um veículo que prestava serviço à concessionária de energia, a Equatorial. A circunstância desse acidente, a dinâmica como tudo aconteceu, essas informações não foram confirmadas, ainda não foram repassadas de forma oficial pela Polícia Rodoviária Federal. O SAMU foi acionado para o atendimento dessa ocorrência por meio de nota. O SAMU informou que foi acionado por volta de 11h20 da noite de ontem para atender as vítimas dessa colisão entre dois veículos na BR-316. A mesma nota afirma que, entre as duas vítimas, um homem de 56 anos foi atendido pela equipe de unidade de suporte básico do SAMU Alagoas, mas ele se encontrava preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A segunda vítima trata-se de um homem de 36 anos que também foi atendido pelo SAMU. Foi socorrido por uma ambulância até o Hospital Geral do Estado. E a nota destaca que essa vítima que foi socorrida estava com sinais de embriaguez e cortes na face e também nos joelhos. A gente recebeu uma nota do Hospital Geral do Estado informando que não está autorizado o repasse de informações do estado de saúde do paciente. O próprio paciente não autorizou que o hospital divulgasse informes sobre o estado de saúde. A Equatorial Energia também distribuiu notas sobre esse acidente, informou que tomou conhecimento do fato e lamenta o ocorrido e manifesta profundo sentimento de pesar e solidariedade à família da vítima. A nota da Equatorial diz também que vai acompanhar as investigações juntamente com as autoridades responsáveis e também com a empresa que prestava serviço, a empresa dona do veículo que prestava serviço à concessionária. E também vai acompanhar o resultado da perícia dessa ocorrência. A Equatorial, no final da nota, afirma que reforça o compromisso com a política efetiva de segurança para a prevenção de acidentes. Fábio. Tristeza, né? Infelizmente mais uma pessoa que acaba não resistindo aos ferimentos aí. A gravidade do acidente tão violento como esse ocorrido aqui na BR-316, que fica ali na altura de Atalaia, município de Atalaia, que é um local, se vocês observarem bem, semanalmente a gente traz aí, quando não é o quesito violência, né? Violência, no caso, criminal, a gente mostra aqui acidentes de trânsito como esse aqui envolvendo, inclusive, um veículo da Equatorial. Vocês podem ver aqui na imagem, na foto, escadas, né? Um veículo aí que estava supostamente prestando serviço aí de manutenção no interior do estado, nesse município, aonde acabou se envolvendo nesse acidente. Foram diversos, uma sequência de acidentes aqui no nosso estado de Alagoas, infelizmente. Infelizmente. Olha, e um homem de 45 anos, ele ficou ferido ontem à noite após capotar o veículo na L-215, rodovia estadual, que fica aqui em Marechal Deodoro, bem pertinho da gente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar os primeiros socorros e encontrou o homem preso às ferragens. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado pelo SAMU. Não há informações sobre as circunstâncias desse acidente. A gente fica torcendo aí total recuperação. Inclusive, o Hospital Geral do Estado, ele informou que a vítima está se recuperando de um procedimento cirúrgico no tórax e o quadro de saúde é estável. Olha só imagens aí da equipe do SAMU. Equipe que recebe informação de resgate e corre junto com a equipe do Corpo de Bombeiros também, porque geralmente a equipe chega primeiro para utilizar aí os equipamentos como desencarcerador, outros equipamentos de última linha aí para poder salvar vidas, né? Uma pancada muito forte. Eu fico perguntando para você em casa. Há necessidade de andar em alta velocidade? Há necessidade de cometer um ato de irresponsabilidade? Para que tanta pressa? Para que tanta pressa? Não adianta. Você está em alta velocidade em uma rodovia como essa, qualquer veículo, um animal, qualquer coisa, você em baixa velocidade, dentro do permitido, você consegue ainda controlar o veículo. Acima do permitido, existe um estudo por trás disso, porque a placa não está lá 80 por hora, 100 por hora, 90 por hora à toa. Tem um estudo naquela rodovia que mostra que até essa velocidade você está teoricamente seguro e algumas pessoas ainda preferem arriscar, desafiar a lei da gravidade. E numa colisão, olha só o que a gente está mostrando. Total recuperação e o mais rápido possível para os envolvidos nesse acidente.